Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e estamos em Mid-Ohio com um mod que representa o último canto do cisne, dessa que foi nos seus anos de glória, a principal categoria de monopostos do mundo, e um dos ápices do automobilismo de todos os tempos. Estou falando do mod 2006 da Jump Car, a categoria que até meados dos anos 2000, nossa senhora, chamava Kart, e que entre 94, nossa, entre 94 e 2001, 2001 até, no seu auge ali, foi para mim, a categoria de monoposto mais sensacional que já existiu, tinham carros espetaculares, circuitos sensacionais como esse aqui de Mid-Ohio, pilotos espetaculares como Zanardi, Jimmy Vassar, Montoya, nossa senhora, Christian Fittipaldi, Emerson Fittipaldi, Judy Ferran, correu por aqui, Cristiano da Mata, Michael Andretti, Mario Andretti, até o comecinho dos anos 90 também corria aqui, enfim, tinha só piloto fera, o Brasil também teve ótimos pilotos na categoria, nos anos do auge dela, a gente não fez nenhum campeão, batemos na trave várias vezes, eu acho que o Gil de Ferran, corria pela Foresight na época, teve boas temporadas, o Maurício Gujomin, nossa, lembra dele, do Maurício Gujomin? Acho que ele corria na Pac West, enfim, eu já fiz vários vídeos de, da Kart aqui no meu canal, eu gosto muito dessa época da categoria, eu, era minha adolescência ali, eu acompanhava bastante essa categoria, eu gostava muito mais ela do que da Fórmula 1, nossa, a galera fazendo parada ali já, completando a segunda volta, eu coloquei seis voltinhas aqui só, pra gente poder brincar um pouquinho, poder falar um pouquinho, já que a Fórmula Indy começa agora, nesse final de semana, em São Petersburgo, a sua temporada 2018, com um carro novo, carro esse que é, nossa, caralho, carro difícil, meu papo, carro esse que é feito, levando em consideração a estética, dos monopostos da Kart, dos anos 90, do comecinho dos anos 2000, esse carro aqui, por exemplo, serve de muita inspiração, para o Dallara IR18, que é o nome do carro da Indy, pelo menos para os próximos anos, de brasileiro aqui, eu tenho certeza que o Antônio Pisonia e o Cristiano da Mata, estavam na categoria, e eu sei que o Jimmy Vassar também estava, mas eu não lembro mais os pilotos, de outros pilotos, eu sei que ela passava na Record, eu acho, e era uma transmissão bem capenga já, nada perto do que o SBT chegou a fazer, a TV Manchete chegou a fazer, a Kart sempre teve um problema de ter corridas de domingo à tarde, cara, e domingo à tarde, é sempre um horário muito concorrido para a televisão, então, olha, eu não consigo chegar, cara, as transmissões das corridas eram sempre prejudicadas, por falar em transmissão prejudicada, se prepara, porque se você não tem Bande Sport, você não vai ver muitas corridas da Indy esse ano, já que a Bande também está, abrindo mão de boa parte da programação da categoria, para transmitir programas de auditório, acho que com o tal do Datena, nas tardes de domingo, inclusive, o Theo José, que é para mim o maior narrador de automobilismo do Brasil, nossa, caralho, caralho, o Theo José saiu da Bande, que está no Focus Sport hoje, pelo menos ele está narrando o NASCAR lá, é muito legal as transmissões da NASCAR com ele agora, uma pena, mas enfim, eu acho que o Body Sport vai continuar transmitindo, então, se você tiver o canal, faça o aproveito, eu tenho sorte de tê-lo aqui, então, eu vou poder continuar assistindo a minha categoria de monoposto preferida, eu gosto, ainda gosto hoje da Indy muito mais do que da Fórmula 1, eu acho um tipo de automobilismo mais puro, por mais que hoje seja só uma sombra do que ela era nos anos 90, eu falo da kart, né, porque a Indy, a IRL, a Indy Racing League nos anos 90 era uma coisa horrível, mas ela vem tentando se recuperar, o problema é que, nossa, cara, essa parte finalzinha aqui eu cago totalmente, o problema é que o automobilismo em geral hoje em dia já não tem a mesma, a mesma, digamos assim, o mesmo glamour, a mesma penetração que tinha nos anos 90, essa aqui é a última volta, tá, é só um vídeozinho bem rápido, eu tenho feito bastante vídeo online com a IRL, mas eu gosto da Reflector 2, eu gosto desse mod aqui, gosto de kart, da kart, da choccar, enfim, gosto de corrida de monoposto dos Estados Unidos, aliás, tirando a NASCAR, que eu não sou o maior fã do mundo da categoria, ó, consegui passar, hein, puta que pariu, então, eu prefiro de modo geral muito mais o automobilismo feito nos Estados Unidos do que o automobilismo feito na Europa, que parece uma coisa muito asséptica pra mim, muito sem paixão, nos Estados Unidos as coisas são mais capiais, mas são mais gostosas de acompanhar, parece que o negócio é feito com mais paixão, e como era a kart nos anos 90 e a choccar também, depois, na segunda metade dos anos 2000. Acabou. Não sei se acabou. Acabou. Mandeira quadriculada. Senhores, um vídeozinho meio raso, meio rapidinho, nada que acrescenta muito na vida de vocês, mais... mas... só pra eu matar a vontade de correr com esses carros aqui, com esses brutos. É muito bonito esse carro aqui, cara. Eu gosto bastante deles. E... fim. Domingo agora começa a temporada 2018 da Fórmula Indy, vamos ver se esses carros são bem legais na hora de correr, ver quanto eles são bonitos de se olhar. A gente se vê, então, nos próximos vídeos, pessoal. Vou tirar o óculos aqui, porque, nossa, ficou muito marcado aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Bastante corrida online vindo por aí também. Espero que tenham gostado desse. Deixa like, comenta se você gostou. Então, é isso aí. Falou, pessoal. Tchau, tchau.